Caramba, eu sempre perco essa chave, cara, não é possível. Deixa eu botar isso. Ah, tá aqui. Tava na minha cara. Tá tudo aqui, chave do carro, chave da casa, revolver, mochila. Pronto, acho que foi tudo, né? Agora eu tenho que avisar a princesa que eu tô indo. Amor. Amor. Tô indo, tá? Inclusive, eu já tô um pouco atrasado. Eu vou pegar seis horas hoje. Seis da manhã. Eu cheguei em casa tarde, praticamente de madrugada ontem, eu ia te avisar, mas você tava dormindo ou achei melhor não atrapalhar o seu sono? Ah, vida, você tava dormindo tão bem, tão bonitinho, que eu achei melhor não te atrapalhar. Desculpa. Mas eu tô indo, tá? Já tô até um pouco atrasado. Preciso sair logo. Pode deixar, vou tomar cuidado sim. Vai dar tudo certo, tá? Te amo. Tá, você também. Se você precisar de alguma coisa, se você me ligar e não conseguir retorno, você fala com a delegada. Ou manda mensagem pra ela também, tá? Aí que ela fala comigo. Descansa, tá? Pois é. Faz tempo que eu não prendo alguém também. Até que pelo bairro agora tá suave, tá mais tranquilo, né? Eu tava falando isso com o Joey ontem. Que eu tava até estranhando a movimentação tranquila desse jeito. Começo do ano, calmo. Assim é meio estranho, né? Lembra do ano passado? Começo do ano passado. Como é que foi? Movimentação sinistra. E aí, John? Beleza? Bora dar uma ronda rapidinho? Só pra encerrar o turno. Ah, bora. Bora sim. Fechou. Só vou pegar meu revólver e minhas coisas e já vou, tá? Até que tá calmo por aqui, né? Deixa eu falar que tu até estranhando. Eu também. Tava conversando com o Tenente sobre isso. Tá calmo desse jeito? Peraí, peraí, Joey. Peraí. Não, para aqui, rapidinho. É que tem uma movimentação estranha ali. Tava calmo demais. Não, não sei o que que é não, mas tá estranho aquilo ali. Vou dar uma passada lá rapidão, tá? Se tu quiser continuar dando uma volta por aí, você pode dar. Qualquer coisa eu te chamo no radinho, valeu? Valeu, mano. Opa. E aí, boa noite. Tá acontecendo alguma coisa aqui? Não, pô. Relaxa, eu sou policial igual você. De boa? Você quer saber o que tá acontecendo aqui. Tá causando essa movimentação toda que dá pra ver de longe? Apenas essa novinha aqui que não quer deixar eu revistar o carro dela. Eu tô fazendo isso com todos os carros, mas você não quer colaborar comigo. E se você não colaborar, eu vou ter que te levar pra delegacia. Eu já te falei isso. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não precisa se alterar desse jeito. Você não vai levar ninguém pra delegacia. Não precisa disso. Tá? Você acalma. Pode ser? Não acredito nisso. Peraí, é... Tomás. Tomás. Policial Tomás. Você tá sendo grosseiro com a minha mulher? Você tá chamando a minha mulher de dondoquinha, é isso? Não, peraí. Eu ouvi direito? Ou você chamou a minha mulher de novinha? É assim que você fala com as pessoas que você enquadra? Com as mulheres que você enquadra? Com essa intimidade toda? Ela é sua esposa? É? É assim. Ela é minha esposa. E você tá sendo grosseiro com ela. Chamando ela de coisas que... Nossa. Que você, como policial, assim como eu, acharia estranho. Não precisa de boa. Você quer o quê? Você quer revistar o carro dela? Você tá fazendo isso com todos os carros, né? E com todos os carros que você tá fazendo isso, Você tá fazendo essa mesma movimentação? Que dá pra ver de longe. Eu tava numa viatura. E eu vi. E eu avistei. Você quer revistar o carro dela? Tudo bem, eu revisto. Eu sou policial assim como você. Eu sei os protocolos. Pode ficar de boa. Não tem problema, eu revisto. Agora, eu não precisava dessa movimentação toda aqui. Não era preciso disso tudo. E muito menos a minha sala falando que queria levar pra delegacia. Se fosse algum homem, algum outro policial, você trataria do mesmo jeito? Não, né? Ah, com todo respeito. Com todo respeito mesmo. Mas você tá falando isso só porque era tua mulher. Com todo respeito não, camarada. Isso que você tá fazendo pode ser tudo. Menos respeito. Tudo. Menos respeito. Sabe? Pode sair. Pode sair. Deixa eu comando agora. Tá? Ou quem vai ter que te levar pra delegacia sou eu. Você quer? Acredito que não, né? Poderia ser qualquer pessoa aqui. Eu teria a mesma reação. Não é porque ela é minha esposa. Mas, com todo respeito. Sai da minha frente agora. Ai. Você tudo bem, amor? Ele fez alguma coisa com você? O que é que ele falou? E o que é que você tá fazendo na alguma hora dessa? Quase 11 horas da noite. Ela nem foi pra delegacia hoje. O filhinho dela tá internado. Eu acho que ele teve uma intoxicação alimentar. Alguma coisa assim. Ela não deu pra ela ir. Só consegui falar com você no horário de almoço. Tá. Vamos pra casa. Vamos. Já tô liberado. Já. Eu só tava dando uma ronda por aqui. Vamos. Deixa que eu comando. Pode deixar. Você tá bem mesmo? Ai. Eu vou te ajudar a guardar as compras, tá? Vida. Só vou dar uma ligada pro Joey. Que eu tava fazendo uma ronda com ele. E aí minhas coisas acabaram ficando lá. Na viatura. Aí eu vou pedir pra ele passar aqui pra deixar. Só vou dar uma ligadinha pra ele. Já volto. A cara dele não me é estranha. Sei lá. Eu tenho a impressão que eu vi ele em algum lugar já. Mas tipo, foi passageiro, sabe? Vi, mas foi passageiro. Provavelmente ele já pode ter feito alguma operação comigo. Em algum lugar. Mas eu não tô lembrando direito, mas a cara dele não me é estranha, né? Por quê? Eu reparei. Cara, eu duvido que se fosse um policial lá, ele ia querer revistar o carro. Ia fazer aquela movimentação toda. Mas se falar, infelizmente, a maioria é assim, desse jeito. Não posso falar por todos. Mas uma boa parte é. Poucos são gentis ou pelo menos, que a obrigação, né? Pelo menos educados. Mas, infelizmente, a maioria age na marra e na má educação. A maioria e muitos agem só pelo dinheiro da profissão, sabe? E não pelo amor. Mas esquece isso. Deixa pra lá. Eu queria muito ver se fosse um amão lá. Um outro policial ou até mesmo um bandido. Quero ver se ele iria fazer essa gracinha. Ai, esquece isso. Só dá uma chamada nele na delegacia. Pra ver o que vai acontecer. Ah, foi cansativo. Eu cheguei lá praticamente trabalhando. Foi sinistro. Sinistro não tanto, né? Porque... Tá um... Mais tranquilo. Mas foi um pouco trabalhoso. Aí depois foi se acomodo mais um pouco. Eu ia bem participar de uma operação hoje à tarde. Mas não é... Aqui não. É... Em outra cidade. É uma cidade próxima daqui. Na verdade eu... Cheguei na delegacia. Eu fui ver a escala e tava lá. PM de um dungo. Pra escala da operação. Mas hoje eu tava num dia péssimo pra... Agir em operação, sabe? Aí um outro tenente ficou no meu lugar. Então, se eu ficasse na operação eu não chegaria nesse horário em casa. Provavelmente vai chegar amanhã. De madrugada. Cinco da manhã mais ou menos. Aí como eu não fui na operação. Aí eu fui dar uma ronda com o Joey. E... Eu fui liberado logo depois. Amanhã é teu dia, né? Você começa amanhã, bebê. Esqueceu? Na delegacia? Você... Não, você não vai trabalhar na minha área. Você vai começar treinando, né? E eu que eu vou treinar você. Uhum. Tá ligado? Eu deixo. Você não sabia, não? Pensei que eu tinha te contado. Seu marido que vai treinar você. Quero só ver como vai ser. Então, treino de amanhã vai ser treino mesmo, básico. Como você vai ficar só na área de investigar, de me ajudar lá. Então vai ser mais fácil. Mas eu vou ter que ensinar você, tipo... Pegando um revólver. Que a gente precisa aprender algumas coisas básicas. Não pode pegar de qualquer jeito. Que, por exemplo, se você pegar de uma forma errada. Tipo, se você pegar... Com uma mão, assim, normal. Só que um dedo. Tipo, escorregar. Se atira, por exemplo. Pode atirar em você mesmo. Então... Tem que ser com bastante cautela. Aí eu vou te ensinar tudo isso. Porque tu quer atirar, né? Tu tá doido pra atirar. E isso a gente vê mês que vem. Mês que vem eu provavelmente vou fazer aula de tiro com você. Aham. Então, tem uns bonequinhos lá. Que dá de papelão. Que dá pra você atirar também. Primeiro começa com arma de borracha. Com tipo de brinquedo, sabe? E depois... Vai aprimorando. Vai crescendo. É maneiro. Eu gosto dessas aulas. Mas amanhã vai... Só pra você aprender algumas coisas básicas. Seu marido vai ser seu professor. Relaxa, tá? Amanhã eu vou dar uma chamada nesse tal de... PM Thomas. Na delegacia. Não, não tem essa de não precisa. Não tem essa. Se mexer com a minha mulher, mexe comigo também. Tá? Coloca um filme aí pra gente assistir. Pra gente poder dormir. Descansar um pouquinho. Tchau, meu precioso. 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 Obrigado.